A MENGUS MENGUS DE PLEM Und nicht zur Nummer möcht' ich werden, und Menschen möcht' ich sehen, wenn ich bin's hier dagegen, das war unsere Heißer, nur mehr für Roboter bauen, die deppert nur in Fernseher schauen. A Mensch möcht' ich bleiben, an ganz Geheimnis möcht' ich haben, lieber möcht' ich schreiben, noch schöne Schreiner möchte glauben. Eu me sinto um robo e eu tenho tudo, o que eu quero Eu tenho que ter um tempo, eu já tenho um tempo Eu tenho que ter um tempo, eu não vou vender para o que eu quero Eu tenho que ter um tempo, eu tenho que ter um tempo Porque tudo que eu tenho, eu tenho que ter um preço A gente quer que se faça, ou a faz isso um pouco mais? A gente quer que se faça e não quer que se faça. Mas é só espéna, é só coça e só brilha, mas não sei se que o que está fora, para que o que está se faça. É só tudo bem, é só tudo bem. A vida só não forviver A mente que tem praia E a vida com o corpo E a igreja 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 Tchau, tchau. Amém. Amém.